Oi meus amores, estou mais uma vez aqui trazendo mais um vídeo para vocês e o vídeo que eu tô trazendo hoje eu vou mostrar para vocês como que eu limpo a minha amuela, como que eu higienizo, tá bom? Então, mas antes de eu começar esse vídeo, você que não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo e não esqueça de ativar o sininho para vocês receberem todas as notificações dos meus vídeos e ser os primeiros avisados quando eu publicar um vídeo novo. E se gostar, deixe seu joinha, compartilhe com a família, com os amigos, para eu continuar trazendo dicas maravilhosas e receitinhas para vocês. Agora vamos lá, vai início ao nosso vídeo. Aí aqui meus amores, para higienizar as minhas moelas, eu tenho 1 kg de moela, aí tenho limão, aí tenho 3 folhas de ouro e aqui a minha moela aqui não tá muito suja, ela tá limpinha, olha só, não precisa nem, vou tirar só se tiver uns excessos de gordura aqui, assim de pele, olha só, ainda tem umas pelezinhas, mas ela, essa daqui tá bem limpinha, mas tem umas que vem com aquela capa amarela aqui, aí tem que tirar aquela capa amarela, limpar bem direitinho, mas essa daqui eu já comprei, se vocês quiserem assim limpinha, na feira vende, bem limpinho também, mas essa daqui eu comprei no supermercado, ó, aí eu vou tirar essas gordurinhas, limpar bem, para depois levar no fogo, para escaldar e tirar aquele cheiro, aquele cheiro forte, aquele gosto forte que fica na moela, tá bom? Tem gente que compra, só faz lavar, tempere e já coloca diretamente no fogo, não, mas eu sempre, eu escaldo, eu higienizo, tirando essas peles, viu? Então agora aqui eu vou tirar essas pelezinhas, vou tirar o excesso de gordura, ainda bem que essas daqui não tão muito e vou dividir aqui no meio, não tão muito sujas, tão limpinhas, mas se a de vocês tiver essa gordurinha e tiver aquela pele amarela que vem aqui assim, ó, aí vocês tiram, que aqui dali é a proteção que vem as fezes aqui do frango, das galinhas, tá bom? Vou tirar bem aqui, muito bom mesmo. E vou deixar aqui na descrição desse vídeo o guisado de moela, que é uma delícia, tem muita visualização, bem visualizado. Olha só, tem gordurinha, essas gordurinhas tem que tirar, limpar tudo, porque elas colocam gosto forte nas moelas. E vou aproveitar aqui pra mandar um beijinhozinho pra Luzia Rita do Rio de Janeiro, pra Lair de Sena, de São Paulo e pra todos que estão me acompanhando aí. Aqui já limpei bem limpinho, apesar que não tava tão suja, tava limpinha, então tirei só a gordurinha, aquelas gordurinhas que vem em volta da moela. Então agora aqui eu vou lavar em água corrente. Aí pronto, meus amores, já lavei bem em água corrente. Aí agora aqui eu vou colocar as folhinhas de louro. Tem gente que coloca cravinho, mas eu não gosto porque deixa aquele gosto de cravinho e eu não gosto. Agora aqui eu vou assistir o limão, vou dar uma esprimidinha primeiro, assim, coloca. Vou colocar um limão e meio. Aí agora eu vou levar e vai ferver por cinco minutos. Aí pronto, agora eu vou desligar o fogo e vou higienizar em água corrente. Lavar bem lavadinho. Olha só, meus amores, já higienizei, já tá bem lavadinho. E agora tá pronto pra você preparar e fazer a sua receitinha aí de moela, tá bom? Se você gostou, deixe seu joinha aí. E aproveitando também pra mandar o meu beijinho pra... Pra angela sarte, tá bom, meus amores? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Chegamos mais no final de uma receitinha. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deixe seu joinha aí.